9 horas 49 minutos, de volta com o nosso persona aqui pela Rádio Caxias, sempre contigo, amanhã de sexta-feira, hoje 8 de setembro de 2023, uma sexta-feira ainda com instabilidade, uma sexta-feira emburrada, acinzentada aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, temperatura em 16 graus. Nós vamos direto agora ao nosso quadro persona do dia, em live pelo YouTube da Rádio Caxias, podem nos acompanhar por lá, porque hoje a conversa é muito boa. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Olha que lindo isso. Go Image On Stage 23. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu sou fã porque eu fui lá, eu conheci a empresa da Go Image. Aliás, eu tenho uma lembrança em cima da minha mesa de um porta-retrato de... Era que o microfone ali, Renato? É de acrílico? O que é aquilo? É, exatamente. É uma impressão em acrílico que a empresa disponibilizava naquele período, para justamente isso, ter a lembrança do porta-retrato. E está lá em cima, ninguém tira e ninguém tasca e não deixa ninguém colocar a mão. Mas eu quero apresentar aqui, está comigo hoje, o Rafael Lima, ele que é diretor comercial da Go Image, de o Renato Mioto, que é nosso querido amigo já há muito tempo e que vem justamente trazer informações sobre este evento que acontece dia 19 de setembro, On Stage, um evento de imersão, compartilhamento de experiência, um monte de palestrantes confirmados. Eu quero saber tudo, Rafael. Bom dia. Bom dia, Lizete. Muito obrigado, primeiramente, pela possibilidade de a gente estar aqui, podendo bater um papo sobre o Go Image, On Stage e também sobre fotografia, né? Essa menção que tu faz agora há pouco sobre o quadro que o Renato te presenteou, é nada mais nada menos do que o nosso propósito sendo colocado em prática, que é preservar viva a memória das pessoas. Então eu fico muito contente quando eu escuto pessoas que gostam de poder ter a sua lembrança fotográfica, porque a fotografia é a memória e a gente, nós somos guardiões disso, né? E por acreditar muito no mercado, que a gente faz eventos como esse, né? Como o Go Image, On Stage, que é justamente para o nosso principal público, que é o fotógrafo profissional, poder elevar a sua régua no nível de qualidade profissional, né? No seu desempenho. Então a gente traz palestrantes aí renomados do mercado fotográfico e também de fora deles, tendo até, inclusive, um grande empreendedor brasileiro aí, que é o Caíto Maia, que vai estar compondo a grade, né? Nossa, mas é um timaço aí, né? É. Lê rapidamente aqui, mas é um timaço que vocês estão trazendo. Alguns são daqui, né? Sim. Estou vendo o Fernando Dalpai, estou vendo algumas pessoas que eu conheço que são daqui, o Eduardo Vanatti. Aham. Mas o outro, o Caíto Maia, ele é da onde? Ele é da Chili Beans, né? A Chili Beans é uma marca de orcos relógios. Sim. Acho que agora você conhece, né? Ele também é o tubarão do Shark Tank, né? Sim. Então, tem aí uma sacada muito grande na trajetória dele de empreendedorismo e mudança de lógica, inclusive do consumo relacionado à parte de óculos, o que nos inspira muito, né? Porque a gente acredita que... Era uma revolução. Exatamente, exatamente. Então, ele revolucionou esse mercado e a gente quer trazer ele para próximo do nosso público e da comunidade caxiense também, né? Porque apesar de ser um evento que tem um público principal fotógrafo, a gente vai estar falando sobre inteligência artificial, né? Que está impactando os mais variados mercados, né? A gente vai estar falando também sobre empreendedorismo, sobre filosofia, né? Então, é uma grade que ela é muito completa, né? Para quem realmente quer se qualificar profissionalmente, né? E mesclando isso, nós temos também mentores fotográficos, como tu mesmo mencionou, o Fernando Daipral, o Eduardo Vanassi, o Robson Kunz, a Michelle, a Lise e a Val. Então, são pessoas que realmente já fazem a diferença dentro do mercado fotográfico em específico e junto deles a gente traz aí também pessoas que vão trazer conteúdos de fora para a gente poder ampliar, né? Esse background de conteúdos e trazer para o fotógrafo algumas soluções, né? Em fotografias, em tecnologia. Eu quero dizer uma coisa, Renato e Rafael, e ouvintes. Eu tenho, eu sou visual também. Cada um tem um, né? Mas eu sou muito visual. Por exemplo, eu já entro no local e eu já farei aqui várias mudanças. Várias mudanças. Porque eu sou muito visual. Eu acho muito legal a coisa da tecnologia. Você tem imagens, fotos, você tem lá teu pendrive cheio de fotos. Ou quando enche de muitas viagens, você coloca num HD externo, que fica num aparelhinho guardado numa gaveta, Renato e Rafael. Mas eu, a gente é visual. Eu acho ainda muito legal você ter um álbum, que é uma forma diferente, porque vocês fazem os álbuns hoje. Não é mais aquele que cola a fotografia, tira, arranca, coloca o plástico em cima. Eles têm um trabalho, assim, fantástico pra festas, aniversários, pra empresas, pra casamentos, que é um... Como é que chama aquilo, Renato? Mas é uma tarefa... Mas eu gosto de ter do lado, assim... E daqui a pouco você tá lá, você dá uma folhada, vem alguém, você mostra. Porque se você tem que toda hora colocar no pendrive, abrir teu computador, você não viaja com isso, né? É, justamente isso, justamente isso. Até nós mostramos muito o álbum dos meus pais, o álbum tem 65 anos, as fotografias são perfeitas. E essa fotografia nada mais é do que o documento de uma passagem importante da vida das pessoas, Renato. Ali tá o documento do que aquelas pessoas, aquelas imagens, aquelas pessoas, aquelas famílias viveram e tem a oportunidade de ainda poder tá vendo hoje. A minha mãe guarda aquilo com o maior carinho. Então, uma série de fotos... E no meio desse tempo, quantos anos o álbum... 65 anos. De casados, né? Casados. Então, se tu for analisar, em 65 anos, houve muita mudança de tecnologia e forma de relacionamento com a imagem. Você mencionou o pendrive, teve uma época que era o CD, o DVD... A própria nuvem. Hoje a gente fala muito sobre a nuvem. Foca na nuvem, fica lá, ok. Isso tudo passa, né? Agora, o que realmente fica? Nós estamos falando de um álbum de 65 anos, que tá lá intacto, né? Que a mãe do Renato guarda com tanto carinho. E isso realmente permanece. E é o que a Goímage faz no seu dia a dia. Produtos que vão realmente durar mais de 100 anos tranquilamente. E as tecnologias, elas vão mudando. Mas o que realmente fica é o que tá tátil, né? Tá, mas eu assim, por exemplo, tô lá assistindo televisão no home team, tem coisa assim. Daqui a pouco tem uma revista. Eu gosto de ler a revista, de ler a revista. Claro que eu leio muito, a gente tem a internet, né? Você pode ler tudo, pesquisar sobre tudo, que é maravilhoso. É que uma coisa não é excludente da outra. Exatamente. Então, eu gosto de ter a revista, aquela, o livro pra ler, mas não significa que não possa ter o e-book. Pode, pode conviver as duas coisas. E a mesma coisa com a fotografia. Ah, eu acho legal, a gente faz eventos, né? Aliás, a Kátia tá mandando um recadinho pra cá. Ela disse sucesso pra turma da Go Image, fotógrafo da OPRAI. Daipra. 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 Eu sempre digo daipra. É daipra. Ela escreveu aqui, eu fui ler junto. Foi nosso parceiro via Renato, vocês, Rafael, no Salve Inverno, um excelente profissional. Ele é ótimo, né? Sim. Super querido. Então, assim, dá pra conviver as duas coisas, né, Rafael? Sim, sem dúvida. Até a gente faz a provocação, né, com a temática principal do evento, como o futuro da fotografia nas suas mãos, né? E por que a gente faz essa provocação? Porque hoje se fala muito aí em inteligência artificial. Nós teremos três palestras relacionadas à inteligência artificial, sendo uma delas ministrada pelo Rodrigo do Carmo, que ele é um conteudista de inteligência artificial. Então, ele não é só do mercado de imagens em si, mas ele vai estar trazendo conteúdos de impacto da inteligência artificial em vários mercados. E a gente tem percebido, conversando com os palestrantes, conversando com as pessoas, que realmente uma coisa não é excludente a outra. Então, a gente tem que olhar o que está acontecendo e entender. Bom, o meu negócio pode passar por transformações. Eu posso usar tecnologia e inteligência artificial para ser uma aliada. Existe uma palestra aqui do Lucas Lermen, onde ele vai trazer, inclusive, uma oficina pela Aftershoot, que é uma empresa americana, que vai estar presente no nosso evento. Ele vai estar trazendo uma oficina, onde ele promete, o software promete mil fotos em dez minutos de edição. Coisa que fotógrafos normalmente levam dias editando essas imagens. Mil fotos em dez minutos. Segura informação, segura peão, gente. Eu tenho dois minutinhos apenas, Salomé, mandando o recadinho, Daniel também, Sérgio Oliveira. Já vou dar uma olhadinha rapidinha aqui no teu recado. Quero saber o seguinte, eu adoro essas coisas. Adoro eventos, eu faço eventos, né, Renato e Rafael. Eu quero participar, eu posso. Quem pode participar desse evento, que será no dia 18 e 19 de setembro. É na Vila... É no Pátio da Estação, anexo ao Vila Basílico e no Mr. Frank também. Nós temos... Ah, Mr. Frank... Exatamente. Aliás, eu fiz um workshop lá do Salve. Aquela pintura na Maria de Ocidente. Era o Brasil, eu adoro aquele espaço. Então, vai ser ali 18, 19 de setembro. Exato. Usa ali no Pátio da Estação, a Vila Basílico, a Mr. Frank. Mr. Frank. Enfim, tudo ali. Posso participar, quem quiser participar, ou é só para profissionais, tem que fazer inscrição. Nós temos um minutinho. Vamos lá. Todos são muito bem-vindos. No dia 18, a gente tem um VIP Class. Então, o VIP Class é realmente direcionado para fotógrafos e ele já está lotado. Então, não temos mais ingressos para o dia 18. Dia 19, contemplam assuntos de inteligência artificial, filosofia, empreendedorismo e negócios. Então, é sim direcionado para... É da tarde, dia 19? Dá, dá. Quem entrar lá em goimajumstage.com.br, pode fazer a sua inscrição. O ingresso está por apenas R$ 397. Ao término do dia 19, nós temos um super happy hour. Então, quem se inscrever ainda ganha um vale-chope para brindar conosco no happy hour que vai acontecer no Mr. Frank. Então, dia 19 no Vila Basílico, lá no Pátio da Estação. Happy hour no Mr. Frank. Também no Mr. Frank, durante o dia 18 e 19, vai estar rolando uma feira de negócios, onde alguns parceiros expositores do mercado fotográfico vão estar oferecendo as suas soluções. Então, quem quiser passar por lá, é super bem-vindo. Quem quiser se inscrever para pegar todo o conteúdo que é de altíssimo nível, é só entrar lá em goimajonstage.com.br. Falou tudo, né? Eu podia até trabalhar junto aqui. Sabe que era meu sonho de infância, viu? Eu, ser radialista, eu te comentei o dia que tu visitou, não sei se tu lembra. Hoje nós fomos conhecer a Goimaj, eu e a Kátia, lembra? Já vai deixar o currículo aí, né? O cara tem voz de radialista, ele fala rápido, ele é rápido. Já fui, já andei e voltei, né? Gente, bom, adoro o trabalho de vocês. Obrigado, gente. Declarado assim, em várias situações. Declaro só quando eu quero. Então, é porque eu gosto mesmo. E parabéns, parabéns pela iniciativa de fazer um evento dessa envergadura, dessa natureza aqui. Acho que Caxias do Sul ganha, os profissionais ganham. E a gente gosta de saber novidade. Pós-evento, pós-evento, vocês voltam aqui durante uma hora no Persona e na segunda hora, porque aí eu quero saber todos os detalhes, tudo que foi tratado. O Renato, eu passo a responsabilidade para ele, porque ele que fica com a responsabilidade. O Renato é o nosso Relações Públicas na empresa, ele, na verdade, é o famoso Bombril, né? Mil e uma utilidades lá, ele joga nas onze conosco. Lisete, muito obrigado e eu espero te encontrar lá no nosso evento, né? Você é a nossa convidada especial. Então, além das nossas percepções, depois a gente vai querer ouvir as tuas como também produtora de evento, que eu sei que faz com muita responsabilidade, até para nos dar alguns insights e nos ajudar a melhorar cada vez mais. E muito obrigado pela oportunidade e pela abertura. Tínhamos parte da estação pertinho da interface, a gente faz um salve ali. Esse ano será dia 25 e 26 de novembro também, durante dois dias. E essa semana eu recebi aqui o Samuco, o Samuel Dezum. Deu uma aula, assim, de tecnologia, de aplicativos, plataformas, o que está acontecendo. Eu adoro esse universo, mas eu gosto também do papel na mão, de olhar um álbum, de olhar uma fotografia. Estourei meu tempo aqui, um rápido intervalo, vem notícias, eu volto em seguidinha. Até já.